E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoc.com.br, esse aqui é o 130-70-18, é o ME88 Marathon Ultra. Olha os desenhos dele aí. Pneu com dot recente, acabou de chegar no Brasil, borracha boa, resistente. Só para lembrar galera, a gente é loja oficial da Metzeler no Brasil, tá? Quem quiser vir ver esse pneu ao vivo, a gente está na Paulista 575, sala 213, no segundo andar. Quem quiser comprar pelo site upmoc.com.br ou pelo WhatsApp 011-99806-7042. O link para comprar vai estar na descrição do vídeo aí, se tiver alguma dúvida chama a gente aí nos comentários, tá? Pode adicionar no WhatsApp também, que é 011-99806-7042. A gente tem um especialista em pneus aqui para te atender, tá? A gente tem toda a linha de pneus, Metzeler, Pirelli, Michelin, Levorin, Vipal, tá? É isso aí galera, qualquer dúvida é só chamar a gente. Abraço, deixa um like, segue a gente aí. Tchau, tchau!